O Jefferson Prado, alguma novidade no meu Vascão? Então Jefferson, vitória por 2x0, contra volta redonda, esses caras estão buscando reforços, mas o principal tema é essa dúvida sobre o aporte de setembro, 270 milhões de reais. Curioso para saber se essa grana vai cair ou não. Bora falar agora sobre a janela doméstica. Estamos, mais uma vez, no período de contratações. A partir dessa segunda-feira e até 19 de abril, os times das séries A e B podem contratar jogadores que atuaram por campeonatos estaduais. Nicola, alguém que atua fora do Brasil pode ser contratado? Não. A janela é específica para movimentos nacionais de atletas que estiveram disputando campeonatos estaduais. Vou citar alguns exemplos. O Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu, está fechado com o Flamengo. É um caso. O Rômulo, meio atacante do Novo Horizontino, está fechado com o Palmeiras. Outro caso de atleta que vai poder ser inscrito durante essa janela. O terceiro acerto já confirmado do Robert, que pertence ao Atlético. Vai ficar por empréstimo no Galo até o fim da temporada. Agora vou contar para vocês sobre outros movimentos que devem acontecer nos próximos dias. Iago, meio atacante, 22 anos, pertence ao Fluminense. Está emprestado ao Nova Iguaçu. Interessa a Cruzeiro e Corinthians. Kaique, volante do Juventude, 28 anos de idade. É alvo de Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco e Vitória. O Patrick, meio atacante do Galo. Contei para vocês que o técnico do Atlético, recém-chegado, Gabriel Melito, pediu duas semanas para avaliar o elenco. Se depois dessas duas semanas ele entender que o Patrick não vai ter espaço, o Patrick vai poder ser negociado durante esse período da janela doméstica. Só para fechar e lembrar mais um caso, o Emanuel Martínez. Volante argentino de 29 anos de idade. Não quer continuar na América. Ele deve se aproveitar desse momento da janela para poder se mudar para outro clube de futebol no Brasil. Prometo ficar de ouro nessa janela e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Na manhã dessa segunda-feira, antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Jefferson Batista, que é o responsável pela carreira do Carlinhos. E o Jefferson deixou bem claro que há mais de um mês o Vasco negociava com o Nova Iguaçu e com o jogador a contratação. O Vasco foi o primeiro entre os grandes clubes a demonstrar interesse. A ideia era contratar o jogador por empréstimo. Não houve acordo. O Nova Iguaçu disse que só toparia vendê-lo. A partir daí os clubes começaram a negociar cifras. O problema é que o Vasco alegava que não tinha dinheiro para fazer o investimento à vista. 777 assegura que tinha problemas de caixa e que não poderia fazer o pagamento à vista. Pois bem, o Flamengo apareceu e praticamente do dia para a noite acabou por fechar o negócio. De acordo com o Jefferson Batista, em cerca de 24 horas o martelo foi batido. O Flamengo vai desembolsar R$3.200.000 à vista por 70% dos direitos econômicos. Esse valor vai ser pago no ato até para que o Nova Iguaçu possa montar o time de ouro na Série D do Brasileiro. Metade dos R$3.200.000 ficam com o Nova Iguaçu. A outra metade será do jogador. A nova divisão de percentuais do atleta tem o Flamengo com 70%, o Nova Iguaçu com 15% e o Carlinhos com mais 15%. O atacante que ganhava na casa dos R$20.000.000 por mês no Nova Iguaçu vai ter um belo reajuste salarial. E o restante da grana atrelada à produtividade. Quanto mais gols e jogos ele fizer, maior será seu salário. Só para completar sobre esse assunto, Carlinhos, o América, o Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Vitória eram outros interessados. Os Carlinhos também tinham a proposta da Coreia e do mundo árabe. Pedrosa, informação quente, drone seu, é isso? Exato, vamos lá. Como a gente vem trazendo aí nos últimos 20, 30 dias em relação a Vasco e Marlon Freitas, hoje abriu a janela doméstica e o Vasco da Gama vai apresentar uma proposta oficial ao Botafogo na tentativa de contratar esse atleta. Caso não dê certo, o Vasco tem outro alvo que se chama Caípe, um jogador de 28 anos do Juventude, está na final do Galchão inclusive. É um jogador que vem se destacando muito, que agrada demais a comissão técnica nessa busca de posição por um volante, que é o pedido do Ramon Dias. Então o Vasco no mercado, nesses primeiros passos, nessa semana mesmo, deve acontecer essa proposta oficial e o Vasco vai tentar o Marlon. Não deu certo o Marlon, vai tentar o Caípe, pelo menos essa é a informação que eu recebi hoje. O Elisvan pergunta aqui, Edmundo, você confia nas pessoas que venderam o Vasco? O Elisvan, que sempre está aqui conosco também, pergunta isso daí. Boa, Elisvan, uma boa pergunta. Cara, o Salgado é um cara sério, íntegro, é um milionário, a corretora dele é gigantesca. Mas acho que eu já até falei aqui algumas vezes, ele foi presidente do Vasco por um acaso, aconteceu, caiu no colo dele, o Júlio Brantes, que era da Sempre Vasco, e o Levin Ciano, de novo foram brigar na justiça. E aí o torcedor do Vasco não aguentava mais isso e elegeu uma terceira via, no caso o Salgado. Acho que ele foi pela vaidade já, ele já tem 80 anos, bilionário. Mas acho que a administração dele foi muito ruim. A pessoa, eu confio nele, no Osório, e nas demais pessoas que estiveram lá. Mas eles não tiveram capacidade de gestão, de gerir, de achar dinheiro novo, de ir atrás de patrocínios, de contratar. Enfim, nesse jeito, na parte administrativa, eles foram péssimos. E aí a solução mais confortável foi vender. Porque se o Vasco tiver uma boa administração, está ali, o Fluminense está ali do lado, cara. O Fluminense tem um orçamento menor, torcida menor, está lá, é bem administrado pelo Mário Bittencourt. E o ano passado voou, foi campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo. Enfim, é só administrativamente que eu não gosto. Mas eu tenho ótimo relacionamento com essas pessoas, mas fiquei bem chateado depois que tomei conhecimento dos absurdos, das cláusulas absurdas que eles deixaram colocar nesse contrato. O Gabriel está mandando aqui a pedido. Eu vou encerrar esse assunto, já vou para o próximo. Mas ele manda aqui, a cobrança é válida, mas o dia que estiver perfeito, ainda assim vou falar algum problema. Como prosperar dessa forma? Gente, vocês acham que a gente torce contra, cara? É assim, visivelmente acha isso. Ninguém torce contra, cara? Para mim é simples, respondendo diretamente do Gabriel Galante. Eu não estou satisfeito. Se você está satisfeito, fale bem. Eu não estou satisfeito, vou falar mal. Pronto, respeite a minha opinião, que eu respeito a sua. E está tudo certo. É, exatamente. E se o dia estiver perfeito, vamos falar que maravilha. O Vasco está disputando títulos, contratando, pagando a dívida, etc. Acabou. Eu acho que é muito simples. Enfim, vamos trocar um pouquinho de assunto, já falando um pouquinho do Pedrinho, da coletiva. Vamos falar sobre rapidinho. O Paeta fez 37 anos. Acho que vai estar fazendo hoje, 37 anos, Edu? Ou fez ontem? 37 anos hoje. Ele foi dar uma camisa do Vasco para o Lula, para o Macron, etc. Tirou fotos. Isso eu acho uma coisa benéfica, Edu. O que você acha? Porque, cara, isso expõe mais ainda o Vasco da Gama. Essa é a importância de ter um cara que tem nome no Vasco da Gama. Nem todo mundo tem esse acesso. É lógico que o Lula falou que é vascaíno e corintiano, etc. Mas é importante para a imagem do Vasco ter um cara desse tamanho também. Fica mais em evidência, né, Edu? Acho que sim, Gui. Eu acho que você entrega uma camisa do Vasco. Você tem um relacionamento com os dois presidentes. Então, assim, o da França e o do Brasil, né? Acho muito legal, cara. Eu acho que o Paê é um craque, né? Com 37 anos, mas é o craque. Tem a cabeça do Vasco. Se você for perguntar para o Eduard o que você acha do Paê, como camisa 10, acho ele, se não o melhor, um dos melhores do futebol brasileiro. Porque ele é craque, ele é técnico. Ele vai resolver muito para o Vasco nessa temporada. E eu acho que o relacionamento é super válido. E o Vasco merece isso. A torcida do Vasco merece isso, né? Exatamente. O que você achou, Edmundo, dele ser liberado do treino? Ir lá, tirar foto? Gente, deixando claro que ninguém está falando aqui de lado político, de política. O Lula é presidente do Brasil. O Paê foi lá, deu uma camisa para ele, para o Macron. Apareceu na imprensa internacional, nacional, etc. E eu acho algo importante, assim, de acontecer. O que você achou, Edmundo? Eu acho sensacional. Eu acho que é super importante, né? Ele joga no Brasil, é francês, teve um encontro entre os dois presidentes. Eu acho muito legal. Mas eu sou da época que era menos marketing e mais futebol. Eu acho que o Paê está fazendo muito marketing. E aquela volta olímpica dele aplaudindo, depois de não jogar absolutamente nada, eu não concordo. Eu sou mais raiz, mais pró-futebol, entendeu? Eu achei que foi legal pra caramba. A marca Vasco, ela acabou tomando uma dimensão... Já é uma marca mundial, mas teve uma exposição mundial através dele. Mas acho que é pouco. Acho que ele produz pouco pro nome que tem. E pro respeito e pro carinho que a torcida tem com ele. Eu acho que ele produz muito pouco. Um atleta que tem seu nome ventilado no clube carioca é o camisa 10 do América Mineiro. Martín Benítez. O jogador que já teve passagem na colina histórica tem a permanência duvidosa em que estão na equipe mineira, que busca se desfazer de jogadores com maiores salários. Apesar do fim da temporada não ter sido da forma em que o torcedor esperava, o argentino teve bons momentos atuando com a camisa do Cruz Maltino, fazendo uma dupla de frente que rendeu gols ao lado de Germán Cano. Com belas atuações nas primeiras rodadas, o Vasco foi a sensação do início do Brasileirão de 2021 conquistando consecutivas vitórias. Porém, com o decorrer da temporada, o panorama mudou e o clube foi rebaixado. Ao menos o torcedor não guardou o rancor do argentino, que era uma das grandes esperanças daquele elenco. Para muitos, Martín Benítez poderia ser um reserva de luxo para partidas onde o francês Dimitri Payet não possa atuar. Gosto muito e acho que até daria liga com Ramon, mas tem pernas de vidro. Joga uma partida e fica cinco contundido. É preciso se programar quanto isso, caso ele vier, comentou um torcedor através do Twitter. A 777 aportou 310 milhões de reais desde que comprou o Vasco. Neste ano, a obrigação é de um depósito de 270 milhões de reais até dezembro. E se o dinheiro não cair, aí a coisa muda, pois Pedrinho deve tentar retomar o controle da SAF. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.